11 horas, 25 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quarta-feira, 22 de agosto de 2018. E hoje é o dia do folclore. E neste mesmo dia, em 1976, há 42 anos, desencarnava o ex-presidente brasileiro, Juscelino Kubitschek. E estes são os destaques desta quarta-feira. Manchete. Prefeito do Rio, Marcelo Crivella, reduz a taxa de exumação em cemitérios municipais. Lei que autoriza a compensação de dívidas de concessionárias com débitos no ICMS e vai ser alterada no Rio de Janeiro. Número de exportadoras brasileiras cresce 60% em duas décadas. Prazo para pedir voto em trânsito nas eleições termina amanhã. Milhares de argentinos protestam para pedir retirada de imunidade de Cristina Kirchner. Terremoto de magnitude 7.3 atinge a costa da Venezuela. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. Uma fábrica de sandálias falsificadas foi fechada por policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes contra Propriedade e Material no município de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Mais de dois mil pares de sandálias, material falsificado e maquinário para confecção foram apendidos e avaliados em um milhão de reais. A polícia informou que a fábrica abastecia toda a Baixada Fluminense e locais próximos. Um suspeito foi conduzido à Delegacia para prestar depoimento. O PROCON de Arraial do Cabo, na região dos Lagos do Rio, ganhou uma nova sede. O órgão passou a atender na Avenida Leonel de Moura Brizola, no centro, ao lado da rodoviária. O atendimento pode ser feito de nove da manhã às cinco da tarde, de segunda a sexta. De acordo com o secretário de Proteção e Defesa do Consumidor, Márcio Lisboa, o novo espaço vem de uma parceria do órgão com o município. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, determinou redução de 73% no valor da taxa de exumação cobrada nos 13 cemitérios públicos da cidade. Publicada no Diário Oficial do Município desta terça-feira, a medida altera o custo do serviço de R$ 545,00 para R$ 147,00 administrados por concessionárias. De acordo com o prefeito, a redução da taxa é promessa de campanha que, ainda em 2017, ao assumir a Prefeitura, determinou que a Secretaria de Conservação e Meio Ambiente reavaliasse o contrato com as concessionárias. Um estudo da Coordenadoria Geral de Cemitérios e Serviços Funerários atestou que a taxa de exumação precisava de adequação. Autorizou o governo do Estado a utilizar débitos tributários de ICMS vencidos para compensar dívidas para serem modificadas. E a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou, nesta terça-feira, o projeto de lei do Executivo que modifica a data e o número máximo de parcelas para a realização da compensação. Na versão original, as dívidas reconhecidas até o dia 31 de maio de 2018 poderiam ser parceladas em até seis vezes e as empresas deveriam solicitar a operação até o dia 30 de junho. Agora, o número de parcelas mensais vai diminuir de seis para quatro, que não pode ultrapassar o mês de novembro. No Rio de Janeiro, 11 horas e 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? Olá, Cláudio. A Arena Carioca Jovelina Pérola Negra, na Pavuna, realiza às quartas-feiras de 5 da tarde às 7 da noite uma oficina gratuita de arte circense. Aberta a crianças com mais de 7 anos e adultos, a atividade é ministrada por palhaços e acrobatas. A Arena Juvelina Pérola Negra fica na Praça Enio. A Universidade de São Paulo abre inscrições para o curso gratuito sobre a obra literária Harry Potter entre os dias 14 de setembro e 19 de outubro. Para se inscrever no curso, o candidato deve ser maior de 18 anos e ter lido os sete livros da série dos livros. A aula tem 15 horas de duração e vão ser ministradas às sextas-feiras de 2 às 5 da tarde. As inscrições podem ser feitas no site www.usp.br. O Teatro Sesc Ginástico recebe o Espetáculo Musical Popular Brasileiro toda sexta e sábado até o dia 19 de setembro. Com direção artística de Jarbas de Melo, a peça conta a história da filial brasileira de uma empresa multinacional que vai receber a visita de seus investidores estrangeiros. O ingresso custa R$ 15,00 e o Sesc Ginástico fica na Avenida Graça Aranha, número 187, no centro. Neste domingo, a exposição Toys Cultura Insônia chega ao fim na Caixa Cultural. A amostra apresenta trabalhos que revelam os integrantes da civilização insônia e suas influências, o desenvolvimento desta cultura, a relação histórica e o vínculo com as novas raízes. O público pode conferir dez telas e esculturas de materiais diversos, além de duas instalações, sendo uma delas interativa para os visitantes. A entrada é gratuita e o local funciona de terça a domingo, de 10 da manhã às 9 da noite. A Caixa Cultural fica na Avenida Almirante Barroso, número 25, no centro. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói, com céu parcialmente nublado, umidade relativa no ar, 74%. Para amanhã, a previsão também é de céu claro, a parcialmente nublado. Agora, na Ilha do Governador, 24 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. O presidente Michel Temer vai assinar um decreto regulamentando o sistema de retransmissão de emissoras de rádio e televisão no Brasil. Segundo ele, a regulamentação deve ocorrer em no máximo dez dias e será um grande avanço para o setor de rádio difusão. A medida foi anunciada durante a abertura do Congresso Brasileiro de Rádio Difusão em Brasília. De acordo com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, o decreto que regulamenta o canal de rede vai permitir agilizar o processo de autorização das retransmissoras chamadas de RTV primárias. No final de agosto, mil venezolanos abrigados em Roraima, distribuídos em dez abrigos em Boa Vista e Pacaraima, serão interiorizados. O anúncio foi feito pela subchefe e substituta da Casa Civil, Viviane, que integra o grupo interministerial que visita Pacaraima. Por se situar na fronteira, a cidade tem recebido milhares de venezuelanos desde a intensificação da crise política e econômica na Venezuela. A maioria dos imigrantes estão vivendo em condição de rua e o governo quer acelerar o processo de interiorização. Desde o início do ano, já foram interiorizados 820 pessoas para diferentes estados do Brasil. Em 1998, o Brasil tinha 15.807 empresas exportadoras. Passados 20 anos, o número de empresas brasileiras negociando com mercados internacionais saltou para 25.400 no ano passado. Esse número representa um crescimento de 60%. Analisando por faixa de valor exportado, o maior crescimento foi observado no número de empresas que venderam entre 10 milhões e 50 milhões de dólares. Eram 611 em 1998 e chegaram a 1.373 em 2017, um aumento de 124%. O levantamento é da rede de centros internacionais de negócios coordenada pela Confederação Nacional da Indústria. Os eleitores que vão estar fora do seu domicílio eleitoral no período das eleições deste ano, marcadas para outubro, têm até amanhã para pedir a autorização à Justiça Eleitoral se pretendem votar em outras cidades. O prazo para o requerimento começou em 17 de julho, podendo ter validade tanto para o primeiro quanto para o segundo turno, ou ambos. O voto em trânsito está previsto em leis, como o Código Eleitoral, mas segue algumas restrições. Essa habilitação apenas pode ser usada em capitais e municípios, com mais de 100 mil eleitores. Outro limite tem relação com o alcance territorial. No Rio de Janeiro, 11 horas e 34 minutos. Ciência e Tecnologia Olá Bruna Moura, quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Olá Vânia, o aplicativo de mapas Waze lançou um novo aplicativo que oferece serviços de carona com preço máximo de R$ 25,00. O Waze Pool, como é batizado, já está disponível em todo o território brasileiro e permite que pessoas que façam o mesmo trajeto de casa ao trabalho compartilhem um carro. A cobrança mínima é de R$ 4,00, equivalente a até 5 km rodados. O novo aplicativo é similar ao BlaBlaCar do que de um UberPool, pois é uma viagem compartilhada por duas pessoas que se dirigem ao mesmo local, não uma prestação de serviço. Já o Instituto Nacional de Antropologia e História do México, com participação do designer brasileiro Cícero Moraes, reconstruiu em 3D o rosto de uma mulher pré-histórica que desencarnou há 13.600 anos dentro de uma caverna. Pesquisadores especulam que ela media 1,40 m de altura, pesava 53 quilos e tinha entre 25 e 30 anos de idade quando faleceu. Sua ossada foi encontrada nas cavernas de Tulum, no estado mexicano de Quintana Roo. O trabalho de Moraes, que recorreu às mais modernas técnicas de reconstrução forense para restaurar a face da mulher pré-histórica, está em estágio avançado. Um estudo realizado pela Universidade Estadual Paulista aponta que, devido ao aquecimento global, as espécies anfíbias, como sapos, rãs, entre outras da Mata Atlântica, podem ser levadas à extinção de até 10% em cerca de 50 anos. Isso porque regimes de temperatura e chuvas previstas para ocorrer em 2050 e 2070 serão fatais para esses animais com menor adaptação à variação climática, que habitam em pontos específicos da Mata Atlântica. Agora falando de Instagram, milhares de usuários brasileiros estão caindo em um novo golpe que está se espalhando dentro da rede social. Uma suposta campanha da Adidas prometia patrocínio da marca a 100 pessoas. Para participar, bastava compartilhar um post e começar a seguir o perfil. Mas a promessa da carreira de influenciador era só mais um golpe dentre vários ocorrentes no mundo digital. Depois de atingir milhares de pessoas, o perfil que divulgou a campanha mudou de nome, se transformando em uma conta particular. A página oficial da Adidas deixa claro que não há campanhas do tipo atualmente. Na dúvida para qualquer dessas ações, a orientação é não participar da promoção e sempre checar a fonte verídica. E fecha as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais novidades. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. E as cadernetas de poupança com aniversário. Hoje é rendem 0,3715%. Dólar no câmbio comercial cotado a R$ 4,0583 para compra e R$ 4,0587 para venda. O euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,7171 para venda. A inflação de julho medida pela inflação de julho medida pelo IGP-M. Índice geral de preços do mercado foi de 0,51% e a Bovespa opera em queda de 0,32%. A agência nuclear da Organização das Nações Unidas disse não ter encontrado nenhum indício de que a Coreia do Norte interrompeu suas atividades nucleares. Esse relato aumenta as dúvidas sobre a disposição do país para abdicar do seu arsenal. O relatório, que usa o nome oficial da nação, República Popular Democrática da Coreia, deve ser submetido ao conselho diretor da agência no mês que vem. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que acredita que a Coreia do Norte adotou medidas específicas para desnuclearização e que muito provavelmente se encontrará novamente com o líder norte-coreano, Kim Jong-un. Dez ministros do governo da Austrália apresentaram pedidos de demissão. O anúncio é mais um revés para o premier Malcolm Turnbull, que pode ser obrigado a enfrentar uma nova tentativa de destituição dentro do próprio partido. A disputa interna foi revelada na segunda, quando o primeiro-ministro se viu obrigado, em consequência da falta de apoio do partido, a desistir do projeto de incluir na legislação australiana a meta do país para redução de gases que provocam o efeito estufa. Após uma semana de protestos, Turnbull decidiu declarar o seu posto vago. No entanto, após uma votação interna do Partido Liberal, o chefe de governo permaneceu no cargo. Dezenas de milhares de argentinos protestaram diante do Congresso para pedir ao Senado que retire a imunidade da parlamentar e ex-presidente Cristina Kirchner. Ela é investigada por acusações de pagamento de propina durante seu governo. A mobilização foi convocada pelas redes sociais um dia antes de a Câmara decidir se registros de suas propriedades serão permitidos. Pessoas carregando faixas, malas ou bolsas também pediram a aprovação da lei de extinção de domínio, que será discutida na quarta-feira, para que as perdas causadas por corrupção possam ser recuperadas. Para poder registrar as propriedades da ex-presidente, a Justiça precisa da aprovação do Senado, que também deve decidir se tira a imunidade, caso o juiz Cláudio Bonadio peça no futuro a prisão da atual senadora. Um terremoto de magnitude 7,3 na escala Richter atingiu a costa norte da Venezuela nesta terça-feira, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O tremor, cujo epicentro ocorreu perto da cidade de Guiria, foi sentido na capital Caracas, onde edifícios sacudiram. Há também relatos de que ele foi sentido no norte do Brasil, em Boa Vista e Manaus, bem como na Colômbia. O ministro venezuelano da Administração Interna, Justiça e Paz, Néstor Treverol, disse que não há informação de vítimas até o momento. Informou que está em contato com governadores dos diferentes estados para fazer uma avaliação de danos e analisar as necessidades. Corregedoria lança sistema integrado de adoção e acolhimento de crianças. E o repórter Storne Júnior tem mais informações. Foi lançado pela Corregedoria Nacional de Justiça o sistema integrado do Cadastro Nacional de Adoção e do Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas. A nova versão do Cadastro Nacional de Adoção, CNA, que completa uma década de existência este ano, tem o objetivo de facilitar as adoções de 9 mil crianças que aguardam por uma família em instituições de acolhimento de todo o país, cadastradas, por sua vez, no Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas. Organizações não governamentais que atuam na área da infância e profissionais que participaram da formulação dos cadastros. A ideia central do novo sistema é colocar sempre a criança como sujeito principal do processo, para que se permita a busca de uma família para ela, e não o contrário. Entre as melhorias feitas no cadastro estão a emissão de alertas em caso de demora no cumprimento de prazos processuais que envolvem essas crianças e a busca de dados aproximados do perfil escolhido pelos pretendentes, ampliando assim as possibilidades de adoção. Com informações do CNJ, reportagem Storne Júnior. 51% das crianças estão vacinadas contra o sarampo e a polio. Mais informações com a repórter Aline Dovali. Pouco mais da metade das crianças de um ano a menores de cinco anos de idade já foram vacinadas contra a poliomielite e o sarampo. O objetivo da Campanha Nacional de Vacinação é alcançar 11 milhões de crianças, que representam 95% do público-alvo. Isso porque a alta cobertura vacinal é a única forma de evitar que essas doenças voltem a ameaçar a população. O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, reforça o papel da vacinação na história do país. A vacinação é tão importante que conseguiu, há alguns anos, eliminar do Brasil duas doenças graves, o sarampo e a poliomielite. Por isso, deixo aqui o convite. Faça a sua parte. Leve seus filhos para serem vacinados e os proteja contra a polio e o sarampo. Independentemente da situação vacinal deles, as crianças protegidas ajudam a proteger toda a família. Todas as crianças de um ano a menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas, mesmo que a carteira de vacinação esteja atualizada. Aquelas que ainda não tomaram nenhuma dose da vacina contra a poliomielite receberão a vacina injetável. As que já tiverem tomado uma ou duas doses desta vacina receberão a gotinha. Mas todas as crianças devem receber uma dose da vacina tríplice viral contra o sarampo. Exceto as que tenham sido vacinadas nos últimos 30 dias. Reportagem Aline Duvalli. Todos os candidatos às eleições são intimados a detalharem declaração de bens. E a repórter Cíntia Moreira tem mais detalhes. Todos os candidatos às eleições deste ano, inclusive os 13 candidatos à presidência da república, foram intimados nesta semana pelo Tribunal Superior Eleitoral a detalharem a declaração de bens. No pleito de 2014, por exemplo, quando os políticos iam declarar um imóvel, eles tinham que deixar discriminado o valor, o tamanho e o endereço da residência. Porém, nestas eleições, essas informações não estavam sendo pedidas. Isto porque, em 2017, o Tribunal Superior Eleitoral resolveu simplificar o sistema de prestação de informações para torná-lo mais rápido e tirou os campos de detalhamento na declaração de bens. A medida não teve uma repercussão positiva. Então, o ministro Luiz Fux, que era presidente da corte até a semana passada, optou por incluir novamente os campos no sistema para trazer o maior grau de transparência possível ao processo eleitoral. O número total de candidatos às vagas para os oito cargos eletivos, que são presidência da república e vice, governador e vice, Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas, além das duas vagas para o Senado, chega a mais de 27.800 em 2018. Só para a Câmara dos Deputados são mais de 8 mil candidatos. O TSE tem até 17 de setembro para decidir sobre eventuais contestações de candidaturas com base na lei da ficha limpa. Reportagem Cíntia Moreira. Tribunal Superior Eleitoral receberá visita precursora de missão de observação eleitoral da Organização dos Estados Americanos. Mais detalhes novamente com o repórter Storne Jr. A partir desta terça-feira, dia 21 até 25 de agosto, a missão de observação eleitoral da Organização dos Estados Americanos, OEA, fará em Brasília uma visita precursora de preparação à missão posterior de acompanhamento das eleições gerais de 2018 pelo organismo internacional. Será a primeira vez que o Brasil receberá uma missão desta natureza. As missões de observação eleitoral são mecanismos que têm como meta aprimorar a cooperação para o aprofundamento da democracia. Devem ocorrer de maneira objetiva, imparcial e transparente e não têm como finalidade julgar a legitimidade de uma eleição. O foco das missões está na qualidade dos processos eleitorais. A missão de observação eleitoral no Brasil será chefiada por Laura Chichila, que foi presidente da Costa Rica entre 2010 e 2014. Ela atuou também como chefe das missões de observação eleitoral da OEA nos Estados Unidos em 2016, no México em 2015 e no Paraguai em 2018. As missões de observação eleitoral são, há mais de 50 anos, um dos principais mecanismos da OEA voltados a promover e proteger a democracia nas Américas. Desde a primeira missão ocorrida na Costa Rica em 1962, a OEA já enviou 250 missões a 27 países, entre eles os Estados Unidos e o México. Nas décadas de 1980 e 1990, as missões de observação eleitoral da OEA ajudaram a conferir legitimidade aos processos de transição democrática e pacificação política em diversos países das Américas. O convite para a realização de uma missão é uma decisão voluntária e soberana do país anfitrião. Com informações do Tribunal Superior Eleitoral, reportagem Storne Júnior. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Miros Marsales. Retorno do Campeonato Brasileiro vai ter um mini torneio Rio-São Paulo, Adriano? Isso mesmo, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Miros Marsal. Uma ótima manhã para quem acompanha o Grande Jornal. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos falar desse Rio-São Paulo da rodada de quarta do Brasileiro. Isso. Pela abertura do Retorno do Brasileirão, teremos dois confrontos interessantíssimos a serem observados por nós aqui, principalmente envolvendo o futebol carioca. A começar às 9 horas da noite com o jogo entre Palmeiras e Botafogo, lá na Arena Palmeiras. Esse jogo acontece às 9 horas. O Palmeiras que vem com força máxima e, por incrível que pareça, não vai fazer muito, não deve fazer muita diferença porque o time misto do Palmeiras vem apresentando ótimos resultados no Campeonato Brasileiro. O técnico Luiz Tibo Scolare não vai ter, só vai, não vai ter o Jean, que sofreu um desconforto muscular e o Gustavo Scarpa, que teve uma inflamação no calcanhar. O demais, força máxima. O Everson, Mike, Antônio Carlos, Eduardo da Sena, Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique, Moisés e Dudu, o Willian, o Borja ou o Davidson. O Davidson dá uma vantagezinha mais do que o Borja, né? Olha, ele fez gol no Brasileiro, mas o Borja ajudou muito na Libertadores. O Palmeiras fez dois gols e praticamente caminhou a vaga do clube do Palha de Itália para a próxima fase. É, o Felipão mostra que ele não abre mão do Camisa Nova. Ele fez isso nos últimos trabalhos, ele tem sempre que ter uma camisa, um atacante de referência para fazer os gols. Ele sempre tem, ele não abre mão disso. É uma assinatura do Felipão, sempre o Camisa Nova brilhar no seu coletivo. Exatamente. Já se o Palmeiras vir com força máxima, o Botafogo vive uma situação bem preocupante, porque o técnico Zercado, ele já não vai ter o Gatito Fernandes, que voltou a sentir dores, o Renatinho também não joga e além disso foram poupados o Carly e também o Léo Valência, porque segundo o departamento médico do Botafogo, eles tendem a ter lesão se eles entrarem em campo na noite de hoje. Está com alto desgaste, então o Botafogo vai vir bem desfocado para essa partida. Tudo indica que o Zé Ricardo deve escalar o time com o Saulo no gol, Marcinho, Marcelo Benevenuto, Igor Rabelo e Moisés, Jean, Marcelo, Matheus Fernandes e Luiz Fernando e lá na frente Rodrigo Pimpão e Diego Aguirre. A questão é, com esse time que o Botafogo tem, tirando os desfocos, como ele vai conseguir parar essa força ofensiva que o Palmeiras tem, principalmente jogando em casa, hein, Miro? Já era difícil que o time reserve mais nenhum com o titular do Palmeiras, né? E outro detalhe, a defesa do seu Marcelo Benevenuto e Hugo Rabelo é preocupante para o Botafogo porque fizeram parte da dupla titular do Botafogo em grande parte do campeão estadual, desse ano que foi até vencer pelo Botafogo, mas sofreram muitos gols, inclusive para times pequenos, assim, tem muitos gols sofridos com esses dois. A dupla quando é Carly e Igor Rabelo melhora um pouco a parte defensiva do Botafogo, mas com o Marcelo Benevenuto e Igor Rabelo esse ano não, os números não são bons. Pois é, e se tem uma coisa que eu observo assim, olhando essas duas equipes, que o Botafogo tem que ter muita atenção, principalmente com as jogadas de ponta, que são bem utilizadas tanto pelo Willian quanto pelo Dudu, que devem fazer esse revezamento, eles ficam trocando de posição, e também para os jogadores de meio campo que avançam, que o Moisés tem essa característica de chegar na grande área também, o Bruno Henrique, que é outro destaque do Palmeiras, tem essa característica, então tudo indica que o Palmeiras, assim, tem em certos momentos, chega até com cinco jogadores lá na frente. E o Botafogo que apresenta muito, uma fragilidade no sistema defensivo, principalmente nas laterais, isso é muito preocupante a situação, a previsão não é nada boa para o Botafogo nesse jogo que acontece às nove horas, né? Digamos que você consiga um empate já para agora ficar de pé. Exatamente, é uma bela comparação. E no outro confronto entre cariocas e paulistas, que acontece na noite desta quarta-feira, está entre Fluminense e Corinthians. Eles se enfrentam às nove e quarenta e cinco da noite no Maracanã. Do lado do Fluminense, o técnico Marcelo Oliveira e o Sornosa vão ter condições de entrar em campo. Ele pode também ter o retorno, ou melhor, a estreia do Kaique, que foi apresentado na segunda-feira. Ontem o nome dele já estava na lista do boletim informativo diário da CBF, mas tudo indica que ele começa no banco de reservas. Tudo em caminho, então, o técnico Marcelo Oliveira escala o time com três zagueiros, Júlio César no gol e Banhas, Gun e Digão. Lá nas laterais, o Gilberto e a Ayrton Lucas. No meio-campo, o Richard, o Jadson ou o Dodge, dependendo do que o Jadson apresenta e o Sornosa. E lá na frente, o Matheus Alessandro, ou o Marco Júnior, ou o Everaldo e o Pedro Isolano lá na frente. Do outro lado, o Corinthians, ele vem com força máxima. O técnico Osmarlos, ele vai com o melhor que tem. Então, tudo indica que o Corinthians deve ir a campo com Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Henrique e Danilo Avelar, Ralf, Douglas, Jadson, Pedrinho, Clayson e também o Angel Romero. Eu acho que o Romero é o principal destaque do Corinthians. Eu acho que é o principal, o homem que o Fluminense tem que ter muita atenção na jogada ofensiva. Exatamente, do sistema ofensivo corintiano. Sem contar também o Jadson. Mas, ainda assim, o Corinthians é aquele time, se a gente observar, que parece que vai engrenar, acaba se estacionando ali. Eu venho observando muito isso, principalmente nas últimas partidas da equipe paulista. Corinthians, quando tu pensa, agora vai, ele para. E quando você fala, agora parou, ele vai de novo, né? É uma coisa bipolar. O que acontece? Esse jogo vai ser peça de xadrez. Quem sai na frente, com certeza vai terminar com a vitória, assim, porque é um jogo que vai ser muito equilibrado e a tendência de parte até é alta. Pois é, e o Fluminense tem, tirando o Pedro, que é a principal referência, eu acho que já os adversários do Fluminense, eles têm essa noção de que o Pedro, todas as jogadas passam pelo Pedro. Então, o Fluminense acaba, eu não consigo encontrar uma outra solução que o Fluminense tem para superar a defesa corintiana, que eu acho, do meu ponto de vista, que é bem forte, por sinal. É, você fala do Pedro, ele tem 63% de participação nos gols do Fluminense, ou seja, mais de 50%. É muito dependente do Fluminense dele e o jeito que o Fluminense joga é para ajudar o Camisa 9 a fazer gols. Então, é o estilo do Fluminense. Então, o Corinthians também tem a sua parte defensiva que é, ó, que carrega esse clube, como se defendendo sempre fora de casa e nos contra-ataques aproveitando as chances que tem. Pois é, então, eu acho que entre Corinthians e Fluminense e Palmeiras e Botafogo, acredito até que esse confronto que acontece no Maracanã... Está mais equilibrado. ...tende a ser o mais equilibrado. Mas tudo isso ainda vai ser comprovado na noite de hoje. Que além dessas duas partidas, vão ocorrer outros confrontos também. Teremos o confronto entre Paraná e São Paulo, lá no Dorival de Brito, às 7h30 da noite. Jogo que o São Paulo pode até ampliar a vantagem na liderança. No mesmo horário, o vice-líder internacional vai até Salvador e enfrentar o Bahia. Teremos também, nesse mesmo horário, o jogo entre... Teremos também o jogo entre América Mineiro e Esporte, às 9h da noite. E amanhã, teremos o jogo entre Flamengo e Vitória e Atlético Mineiro e Vasco. Falar dessas duas equipes rapidinho, o Flamengo que deve ir com força máxima contra o Vitória, mais de 41 mil versos já foram vendidos para esse jogo. O Kweijão ontem superou... Deu uma entrevista coletiva afirmando que descartou qualquer possibilidade de venda de transferência para o futebol estrangeiro. E também descartou qualquer briga que tem com os jogadores. Surgiu até uma informação de que ele tinha discutido com o Kweijá, com o Rodinei, no intervalo do jogo, contra o Atlético Paranaense. Ele desmentiu tudo isso. O que você tem a falar sobre essa situação do Kweijá aí, meu irmão? É uma boa ele ficar no Flamengo, se a gente observar, pensando na convocação da seleção colombiana, né? Ele é importante para o Flamengo, joga bastante, né? Vem mostrando futebol de qualidade. E quanto ao Flamengo em si, o Rodinei que já está naquela parte, está marcado pela torcida, né? É o carinha que vai tocar na bola, vai ser vaiado, se falhar, porque já vem acontecendo bastante recorrentemente no Flamengo, falhas em sequências dele, né? Então a torcida já está com o pé atrás, para não dizer os dois, né? E o Vasco da Gama que joga lá em Minas Gerais contra o Atlético Mineiro no Independência às oito horas da noite. Para essa partida, o técnico interino Valdir Bigode ainda ganhou dois desfalques, que são os casos do recém-chegado Leandro Castan, que sofreu uma luxação no jogo contra o Ceará também. E o outro desfalque, deixa eu confirmar aqui, o outro nome que fugiu à memória, que eu vou confirmar agora, é o caso do Zagueiro, não, o... Peraí, a gente fugiu aqui, o lateral Ramon, fugiu o nome. Então, recapitulando, o zagueiro Leandro Castan e o lateral Ramon, eles que saíram lesionados no jogo contra o Ceará, e primeiras informações do departamento médico não contam que os dois não terão condições de ir para Belo Horizonte. Isso agrava ainda mais a situação do Vasco da Gama, né, Miro? Sistema defensivo do Vasco que já é o pior do Campeonato Brasileiro, né? Sofrando cada vez mais desfalque e problemas. E o Vasco, que é o aniversariante da semana, né, fez 120 anos ontem, precisa agora pensar de alguma fórmula de ganhar pontos para tentar fugir desse risco de rebaixamento. Pois é, e só para recapitular a falha dos jogos que vão ocorrer na noite de hoje, eu esqueci de citar Grêmio e Cruzeiro, que jogam às 9h45 da noite na Arena do Grêmio. Teríamos o jogo entre Atlético Paranaense e Chapecoense, mas o jogo foi adiado. E também, já tivemos a abertura do campeonato entre Ceará e Santos, que aconteceu já no último dia 8, que foi um empate entre 1 a 1. Então, amanhã a gente comenta sobre os jogos de hoje e falaremos um pouco mais dos jogos de quinta-feira, certo, Miro? É isso, até amanhã. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Até a próxima. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marçalês. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Prefeito do Rio, Marcelo Crivella, reduz a taxa de exumação em cemitérios municipais. Lei que autoriza a compensação de dívidas de concessionárias com débitos no ICMS vai ser alterada no Rio de Janeiro. Número de exportadoras brasileiras cresce 60% em duas décadas. Prazo para pedir voto em trânsito nas eleições termina amanhã. Milhares de argentinos protestam para pedir retirada de imunidade de Cristina Kirchner. Terremoto de magnitude 7.3 atinge a costa da Venezuela. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens Estorre Júnior. Aline Dovali. Cíntia Moreira. E Miros Marçalês. Redação, Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clévia Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Adriano Dias, nas férias de Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Agora.